Caraca, meu Deus, mataram o Aranha de Ferro! Isso não é nada legal! E nessa live, galera, a gente vai ter que descobrir qual desses suspeitos foi o responsável por ter matado o Aranha de Ferro! Caraca, moleque! Ele tá realmente sangrando aqui, como vocês podem ver, completamente machucado com uma faca, velho. Então, seja lá quem tenha feito isso, usou uma arma letal para matar o nosso amigo Aracnídeo! Será que foi você, Venom? Ou será que foi o bebê Homem-Aranha? Oi! Com certeza não fui eu, né, Pagniacara? Hum, eu não faço a menor ideia. Pode ter sido muito bem você sim, seu vacilão! Você costuma fazer só besteira nesse jogo aqui, né, velho? Fora que também tem outros vilões, mas você é o mais pestinha de todos! Eu não sou pestinha coisa alguma, seu maluco! Se você ficar desconfiado comigo, eu não vou te mostrar as provas secretas que eu tenho! Tu não deve ter prova de nada, bebê Aranha! Tu não deve ter prova de nada! Olha só, aqui, galera, como a gente pode ver, a gente tem todo o cenário. Tem aqui os dois médicos que estão responsáveis aqui por verificar o corpo do nosso Aranha de Ferro, que está completamente deteriorado no chão. Nós também temos todos os suspeitos aqui, os policiais responsáveis pela investigação junto comigo, e umas barreiras, velho! Então, bebê Aranha, você fica longe dessa moto! Fica longe dessa moto! Volta aqui! Caraca, ele já começou fazendo besteira, mas... Nossa, tira! Tu viu isso, bebê Aranha? O policial vai... O policial vai ficar com raiva de tu, mano, que isso! Mas beleza, mano, olha só. Vamos lá, bebê. Eu fiquei sabendo que você, digamos que é um excelente espião, e acabou colocando... Mil câmeras em todos os lugares do mundo, e eu tenho acesso a todas as gravações. Por isso que o policial não fica bravo comigo, eu sou o líder dessa operação. Vem cá! Uh, capaz! Gente, vocês ouviram o que ele disse? Ele colocou câmeras de segurança nos olhos de cada personagem. E a gente vai ter que ter acesso a essas câmeras pra conseguir descobrir quem matou o Homem-Aranha de Ferro. Então, bebê, eu quero esses arquivos pra ontem. Me dá aí o arquivo do vídeo pra eu poder ver... Cara, 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 não, não, não. De graça, nem injeção na testa, cara! Você vai ter que pagar por todos os vídeos que eu vou liberar pra você. Como que tu quer que eu pague isso, cara? A gente tem que descobrir quem matou ele! A gente não pode ficar fazendo brincadeira agora, nesse momento. Calma! Quem de três regras aqui sou eu! Quem você quer ver primeiro, hein? Depende do preço! Quem eu quero ver primeiro? Eu quero ver primeiro o Pennywise! Porque ele tá fumando e fumar é muito errado! Muito errado, cara! Então, pra liberar o acesso do vídeo do... Ah! O cachorro! O cachorro! O cachorro! O cachorro! Que isso! Nossa! Ele tá me mordendo! Ele tá me mordendo! Calma, calma, calma! Pega, pega, pega! Ah! Ah! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, mano! Pega, pega! Que doida é essa? Pega, pega, pega o cachorro! Calma aí, filho! Calma aí, filho! Eu vou subir na lata de lixo! Prontinho! Cachorro! Vai atrás da bolinha! Cachorrinho, ó! Vai na bolinha, vai! Nossa! Não, 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 não! Cuidado! O que é isso aí? Cuidado! Eu vou te ajudar! Cuidado, cachorrinho! Ah! Nossa! Eu acho que eu despistei o cachorro, galera! Agora, olha só! O cachorro simplesmente atacou o Sonic de metal! Que doido! Olha! Pra você conseguir a primeira gravação, você vai ter que vencer uma corrida de moto com o meco! Corrida de moto! Beleza, mano! Tem moto aí, então, pra gente apostar a nossa grande corrida de motos? Tem grandes motos que eu duvido que você vai vencer! Elas estão bem ali fora! Deixa eu dar uma olhadinha pra eu apostar essa super corrida! Cara, mas tem que ser umas motos muito rápidas, hein, Bebê Aranha? Senão tem graça, né, velho? Claro, porque moto devagar não adianta pra nada, cara! Só pra entregar e fute! É verdade! Caraca, mano! Essa moto é uma ninja! Aquela Kawasaki boladona? Essa mesmo! E faz o ronco e as gatinhas! Tem detalhes, cara! Então, vambora, Bebê Aranha! Vai ser até aí! Vai, uma corrida você pode ditar! Você pode ditar as regras! Tá, eu acho que uma boa corrida pode ser daqui onde a gente tá até aqui, na ponta desse pierre! E depois a gente vai ter que voltar, porque é uma corrida de ida e volta! Tá bom! Até a ponta do pierre eu gostei! Quem vocês acham que vai ganhar, hein? Quem vocês acham que vai ganhar? Eu queria mandar um abraço aqui pro Maurício Riquelme! Tamo junto, Riquelminho! Vamos lá, coleguinha! Uhul! Vambora! Você vai perder! Eu não vou perder nada, meu brother! Que isso, meu filho tá na minha frente! Caraca, moleque! Eu não sou também! Ah, pô! Ah, minha doutora! Você vai vir! Eu tô na frente, cara! Caraca! Nossa! Quase que o... Tu bateu, tu bateu! Nossa senhora, mano! Galera, olha esse super salto que eu vou dar aqui! Uhul! Nossa, eu bati também! Que droga! Mas eu posso usar agora o meu super nitro pra chegar até a ponta do pierre, velho! Isso é muito sócio! Eu tô chegando! Tá chegando à toa, né, moleque? Porque eu tô chegando primeiro do que você! Eita, pega! Nossa, mãe! Beleza, aqui não deu certo! Mas eu tô chegando! Já tô chegando à ponta do pierre! E eu vou vencer! E eu vou vencer! Eita, pega! Beleza, venci a primeira rodada! Agora eu tenho que voltar pra onde a gente tava! Uhul! Tá atrasado, hein, bebezinho! Uhul! Galera, essa corrida tá muito emocionante! Eu tô gostando demais dessa live! Vai, deixa um do seu joinha! E se inscreve no meu canal! E agora a gente vai ter que voltar pra lá, velho! Tô voltando, tô voltando, tô voltando! Ai, meu Deus! Nossa, eu passei por um lugarzinho minúsculo! Uhul! Caraca, mano! Eu adoro essas corridas aqui nesse jogo! Elas são as melhores do mundo! Ainda mais com o bebê-aranha, que é esse moleque maluco! Você vai ver o que eu vou fazer? O que é que tu vai fazer? O quê? Você não tem o que fazer! Eu tô vencendo... Eu tô vencendo... Nossa, ele tá atirando... Ele tá atirando em mim! Ele furou meu pneu! Eu tô sem freio! Eu tô sem freio! Ah! Como eu vou vencer a corrida sem pneu? Você vai perder! Você vai perder! Toma aqui! Vou furar o seu! Ah! Não! Eu caí! Meu Deus! O meu pneu tá muito furado, velho! Isso vai dificultar ainda mais as coisas aqui pra mim! Eita, peraí, mano! Peraí, mano! Eita aqui! Não, 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 não! Tô chegando, tô chegando! Ai, caraca! Vamos, 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 vamos! Não! Caraca! Deu um porradão no carro do lado! Aqui! Eu vou chegar! Não, não, não! Você vai vencer! Tô chegando, tô chegando! Cheguei! Venci! Viu! Caraca! Eu sabia! Eu caí três vezes! Tá muito burro, bebê aranha! Mas, beleza! Então, agora que eu venci a primeira corrida, eu vou poder finalmente entrar no computador e ver o vídeo do primeiro suspeito, que é o Pennywise, pra descobrir o que aconteceu entre o Pennywise e o Aranha de Ferro, né, pessoal? Não é isso, bebê? Isso! Pode ver! Acesso ao primeiro vídeo! Então, vamos lá! Vídeo do Pennywise! Vamos fazer um react aqui pra gente ver! Vai flutuar também! Eita! Vai flutuar também! Vai flutuar também! Ele tá falando que vai flutuar também! Flutuar toda hora! Vai flutuar também! Vai flutuar também! Eita, perra! Se aquele aranha de ferro acha que vai sobreviver ao palhaço dançarino, ele tá ferrado! Galera do céu! Eu sou palhaço dançarino! Ele é muito maluco! Eu sou Pennywise! Ele tá ameaçando o Aranha de Ferro! Provavelmente foi ele! Você é essa mesmo que vai me deter, Pennywise? Eu vou te pegar na porrada! Olha o Aranha de Ferro aí, gente! Toma! Toma! Caraca, o Aranha de Ferro tá massacrando o Pennywise! Vai flutuar agora, seu trouxa? Meu nome é Spider-Man e eu não sou o Spider-Man como qualquer outro! Eu sou... Ai, essa doeu! Eu sou o Aranha de Ferro! Uhul! Isso é incrível demais! Esses são alguns dos meus super poderes! Alguns deles! Nenhum palhaço vai me pegar! Caraca, galera! Tá, o primeiro vídeo foi bem interessante da gente ver e a gente descobriu o Bebê-Aranha que não foi o Pennywise que matou o Aranha de Ferro! Não foi ele? Que mega investigação, cara! Eu sei quem foi, mas eu vou te contar! Não foi o Pennywise! Você sabe quem foi? Eu acho que eu sei! Eu tenho mais dúvidas! Eu acho que foi esse doutor aqui que odeia ele! Com certeza! Nossa, você cuspiu da cara do doutor! Não foi o doutor, Bebê-Aranha! Deve ter sido algum dos outros suspeitos! E um suspeito que meio que já foi de arrastar pra cima, mas que eu queria saber se era... Era o Sonic de mental, né, gente? Porque o Sonic de metal é bem estranho e bizarro! Então pode muito bem ter sido ele! Bebê-Aranha, disponibiliza a próxima fita de arquivo pra eu ver, por favor! Ah, não é assim não, cara! Eu já preparei o próximo desafio que você vai ter que pagar pra conseguir! Nossa senhora! Qual que vocês acham que vai ser o próximo desafio, galera? Comenta aí, Diana e Raimunda, mano! Tamo junto! Vamos lá, molecada! Raimundinha! Ah, e o José Heitor acabou de chegar! Olha só, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Um abraço pra você, José Heitor! Tamo junto! A gente tá descobrindo o mistério pra saber quem foi o filho da mãe que matou o nosso amigo Aranha de Ferro, cara! Isso é muito tenso! E o Bebê-Aranha tá me fazendo um desafio pra eu conseguir ver a câmera! Esse desafio é um salve pra Raimunda, porque ela mandou emojis muito legais! Sobe aí, sobe aí! Vamos lá! A gente vai fazer um passeio de helicóptero! É a primeira vez que eu entro dentro de um helicóptero e vamos dar uma olhada! Nossa, o Bebê-Aranha, você sabe pilotar isso aqui? Uhul! Eu sei! Com certeza! Uhul! Cara, você vai ter que... A gente vai perto da cidade onde tem várias piscinas e você tem que pousar dentro dela! Caraca, que desafio difícil! Eu vou ter que pular de um helicóptero e cair dentro de uma piscina! Será que eu vou conseguir fazer isso, gente? Comenta aqui embaixo agora o que você acha que eu vou conseguir fazer! Se eu vou ou não vou conseguir fazer esse desafio, velho! Eu tenho que chamar o Ito, o Ito do Reveillon e de Mônica, porque eu não tô conseguindo controlar! Eu acho que melhor você pular! Eita, pega! É melhor eu pular! Vai, vai, vai! Uhul! Piscina, piscina, piscina! Eu posso usar paraquedas, Bebê-Aranha, pra me dar uma facilitada? Pode usar sim! Tá bom, então vamos lá! Vamos ver aqui! Eu tô querendo pousar nessa piscina aqui, galera! Tô querendo pousar nessa piscina aqui! Nessa aqui! Nessa aqui! Yeah! Eu consegui, rapaziada! Ao vivo e a cores! Consegui aqui simplesmente a parada mais da hora do mundo! Mais da hora do mundo! Eu consegui porque eu sou pica! Uhul! Se ligou, né, Bebêzinho, seu malzinho? Olha só, senhor pica! Espera aí, espera aí! Esperar o quê, cara? Eu quero o meu arquivo! Eu quero essa moto aqui, ó! A gente vai lá pegar seu arquivo! Sobe na moto! Eu quero, eu quero o meu arquivo pra descobrir se foi o Sonic de metal que matou a aranha! Porque o aranha... Não, a gente vai lá tranquilamente, galera! A gente vai lá tranquilamente! Aqui com a nossa super motinha! Até porque essa moto é a moto mais rápida que você conseguir encontrar nesse jogo, não é verdade? Sim, não é porque ela é a última das instâncias, não! Olha só, gente! Eu vou usar o super nitro da moto agora e a gente vai... Nossa! Pera aí, pera aí, pera aí! Relaxa, para lá! Pera aí, pera aí! Estamos chegando aqui! Estamos chegando, galerinha! Peço a todo mundo que está chegando de novo aí na live, galera! Já vai deixando o seu like, se inscreve no meu canal! Tamo junto! Fala, Raimunda! 892 é o número do sucesso, Bebê Aranha! É o número do sucesso! 892! Eu quero todo mundo repetindo agora! Vamos forrar a banca! 892! Vamos forrar a banca! 892, galerinha! Eles são o tigre da fortuna, cara! O tigre da fortuna está chegando, mano! Mais uma motinha gerada aqui, galera! Olha só! Chegamos na zona criminosa e mais uma vez a gente vai ter que investigar, né, bebê? Com certeza, cara! Porque eles podem esperar o tempo todo para você investigar! Vai lá! Olha, pode olhar o vídeo! Pode olhar! Posso olhar? Tem certeza? O cara está ficando! O cara! Fofoqueiro! Sai daqui, fofoqueiro! Sai daí, fofoqueiro! Sai daqui, fofoqueiro! Sai, fofoqueiro! Dei um teaser nele! Pronto! Fofoqueiro, cara! Ih, olha o gordão está correndo! Me salve! Me salve! Me salve! Solta o bebê! Solta o bebê! Ah! Toma! Galera, não teve jeito, não teve escolha, galera! Eu não tive escolha! Mas beleza! Vamos agora assistir ao vídeo do Sonic Mesh, que é o Sonic de metal! Vamos ver o que ele fez contra o nosso grande amiguinho aqui no GTA V! Galera, já estou abrindo o arquivo aqui! Vamos ver, ó! Ó, abre! Eu sou o Sonic de metal! E esse aranha de ferro não vai roubar o meu lugar! Quer saber? Eu vou mostrar o meu poder para esses civis indefesos! Toma essa civil! O Sonic de metal é muito do mal, velho! Ele está simplesmente batendo na galera! Nossa Senhora! Modo extermínio em massa ativado! Sonic Mesh vai dominar o mundo e deter todos os homens do planeta! Tenho certeza! Foi ele que matou o aranha de ferro, galera! Só pode ter sido ele! Olha como é que ele está malvado, velho! Quem acha que foi ele, se inscreve no canal e deixa o joinha agora! Você que acha, seu bandido! Eu vou te pegar, Sonic! Toma! Eu também tenho arma de teia! Droga! Ele é realmente muito poderoso! Oi, Homem-Aranha! Tá afim de morrer? Hoje não, seu filhote de cruz credo! Toma essa! Nossa! Uou! Foi de arrasta pra cima! Yes! Homem-Aranha salvou o mundo mais uma vez! É o deboche! É o deboche, galera! Tá bom! Mas então a gente acaba de constatar, Bebê-Aranha, que não foi o Sonic Mesh que matou o aranha de ferro! Hum, vou ter que ligar... Ô, pessoal, IML aqui, reanimação! Dá um jeito no Sonic que não foi ele! Cara, a gente tem que descobrir o mais rápido possível! Olha como o Homem-Aranha de ferro! Que tristeza, Bebê! Se você quiser descobrir o mais rápido possível, você vai ter que correr, porque você tem que fazer desafio em todas as câmeras! Caraca, quem matou ele, gente? Quem matou ele? Eu preciso que todo mundo comente, me dando alguma dica! Foi quem desses aqui? Será que foi... Ah, Arlequina! Eu lembro que você tava tendo um caso com o Aranha de Ferro! Pode muito bem ter sido você que matou o nosso amigo Aracnídeo! Bebê, a gente vai ter que ver o arquivo da Arlequina! A gente vai ver o arquivo dela? Mas, cara, você percebeu que tem três corpos aqui, né? A gente vai ter que investigar quem fez com esse, quem fez com aquele, quem fez com esse... Não trabalhou aqui, você viu? Mas esses aqui não precisam de investigação! Esse daqui foi atacado pelo cachorro! Cachorro! E esse daqui? Gente, aqui nessa live... Isso, com certeza! Aqui nessa live só acontece doideira, mano! É só aqui na live escorpionária que acontecem essas doideiras totais aqui, galera! Que doideira, galera! Nenhum outro lugar do planeta Terra você vai ver isso aqui, guys! Olha só! O Sonic Masha foi de arrasta pra cima! O Gordão tentou te bater, né, filho? A gente teve que se defender! Vai, vai, vai! O único que a gente tem que descobrir, de fato, quem foi o filha da mãe, é o Iron Spider! Esse daqui tá fumando! Não, filho! Já parou! Não, filho! Para, filho! Você vai... Não, Alequina! Alequina, não! Ela foi muito fraca, cara! O problema é seu, cara! Você tava com a espada, moleque! Olha só! Vamos ver o arquivo da parecida! Você tem como... Você tem a arminha de reanimação pra gente reanimar ela? Tem! Mas antes de reanimar... Depois eu reanimo ela! Você vai ter que fazer um outro desafio pra ver o crime dela! Daí, quando ela voltar, você pode, entendeu? Entendi! Tá bom! Qual que vai ser o desafio pra eu descobrir o arquivo da Arlequina? Aqui, 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 ó! Tem que fazer uma cara em Wemble aqui fora! Eu vou atrás de você na frente pra ver se você é bom de fuga da polícia de três estrelas! Galera! A gente vai ter que combater as forças armadas aqui no GTA V! E a gente vai ter que ver se a gente é potente! Então vamos lá, bebê aranha! Vamos, cara! Bota a polícia aí! Claro, com certeza! Vamos ver aqui se os policiais vão atacar a gente com tudo aqui no GTA, pessoal! Enquanto isso, já vai deixando o seu joinha! Se inscreve no canal Brick Go! Porque só aqui você encontra essas lives escorpionárias! Então vamos lá, velho! Uou! Uhul! Caraca, mano! Até que esse vídeo de investigação tá um tanto quanto divertido! Eu não esperava por isso! Eu achei que a gente ia ficar mais tenso, né, bebê? Sim! Eu vou me ter paredes nas coxinhas! Gente do céu, que doideiro! Bibi Aranha tá completamente surtado! E a gente já tá com muitas estrelas de procurado, filho! Hum, papai do tipo! Eu quero ver você ter fuga agora! Agora tem que dar a fuga da polícia! Aí, meu Deus do céu! Ter fuga? Você acha que era o quê? Era fácil? Eu tô ferrado, velho! Eu tô ferrado mesmo! Papo reto! Mas beleza, vou tentar dar um pulo aqui! Uhul! 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 Filho, eu vou te mandar o papo reto! Eu no meu zaú dos meus 24 anos me divertindo com o Bebê-Aranha numa cara em merda metendo bala no GTA V que foi lançado em 2013! Isso aqui, galera! A Globo não mostra, tá ligado? A Globo não mostra! Uhul! Nossa, moleque! Isso aqui é muito bom! Sextou, papai! Sextou! Hoje é sexta-feira! Pula da carinha rebelde! Sextou, cara! Eita, pega! Eu apareci num túnel! Eu apareci num túnel, cara! Que isso, filhote! Galerinha, apareci num túnel e eu completei mais um desafio do Bebê-Aranha! Agora a gente tem acesso aos arquivos da Arlequina pra saber se foi ela que fez aquela barbaridade com a Aranha de Ferro, né? Sim! Sim, e aquilo sempre aparece pra gente fugir, só que agora vai ser diferente! O que vai aparecer aqui, eu não sei! O que é, filho? O que é que você tá... Nossa! O jatinho do Neymar! O jatinho do Neymar! Piquezinho dos cria! Vambora! Será que eu consigo decolar nesse lugar estreito? Vamos ver se você consegue! Tá apertado! Uhul! Nossa senhora, filho! Eu sou o melhor piloto do mundo, cês viram, né? Sem embalo, eu botei tudo e fui! Adentrei no buraco do espaço-tempo e consegui dominar o planeta! Aqui, legal! Você conseguiu! Pela peraí, você acertou o aeroporto, Daniel! Uhul! Mas você percebeu que parece que tem um avião pequenininho em cima! Peraí, eu percebi! É o seu pequenininho, você é o grande! Yeah! Aqui! Vamos ao paraquedas e vamos pousar aqui direitinho! Ai, meu Deus! Não deu tempo! Você já pulou, cara? Eu tô sozinha aqui! Meu Deus! Ah! O BB Arena tá surtando, galera! Bom, agora, gente, nós temos mais acesso a mais um arquivo confidencial! E dessa vez é o arquivo daquela safadinha da Arlequina! Então, bora dar play! Eu não acredito no que eu estou vendo! Essa é a maior decepção da minha vida! Ele acha... Ele acha que eu sou trouxa! Que decepção! E aí, gatinha! Ai, você é muito bonito! Obrigado! Meu Deus! Eu sou bonito até de máscara, né, bebê? Que absurdo! Nossa, você é muito bonito! Até de máscara, lindo! Galera do céu, eu tô em choque, velho! Eu te odeio! Eu sou a... Nossa! É a tiara do meu bar! Meu Deus do céu! A Arlequina... A surtada da Arlequina chegou! É melhor você correr, bebê! Não, o que eu vou deixar? Você morre, sua... Lambisgóia, sacana! Ei, volta aqui, Almeida Aranha! Volta aqui! Sai fora, sua maluca! Você é doida! Ai, eu vou fugir dela! Eu vou fugir dessa maluca! Velho do céu! Simplesmente o Homem-Aranha fugiu dela! Se não, eu tenho certeza que essa Arlequina mataria ele! Nossa senhora! Isso aqui foi mais um arquivo confidencial bizarro pra gente concluir que a Arlequina não foi a responsável por ter matado o Aranha de Ferro! Gente, isso aqui tá ficando cada vez mais difícil! Não foi a Arlequina! Não foi o Pennywise! Não foi o Sonic Masha! Peraí, bebê Aranha! Você também é um suspeito! Você pode muito bem ter matado ele! Não! Eu tava desde o começo aqui fazendo investigação! E por que eu ia matar o meu pai de roupa de ferro, hein? Eu não sei! Às vezes você tava com raiva do seu pai, porque talvez o seu pai te botou de castigo e você fez essa barbaridade! Eu libero meu vídeo se você quebrar um galho pra ele! Olha lá, hein, bebê Aranha! O que você quer que eu faça? Quebrar um galho pra aquele cara ali, meu brother! Quem que é esse? Ele veio lá! É a fronteira com o Paraguai! E ele precisa que você roube um carro pra ele! Eu não posso fazer isso! Me desculpa, irmão! Você tem que... Eu sei que você... O seu sonho é ter uma Dodge Ram! Eu não vou roubar uma Dodge Ram pra você, cara! Entendeu? Você vai ter que fazer um stand na BGS pra ter grana pra isso! Agora, toma essa! Uou! Caralho! Olha o que você fez! Agora a gente vai ter que fazer uma missão testear! Plano B! Plano B! O plano B vai ser agora! Eu vou ver aqui no seu computador, a moda caramba, o seu vídeo, Bebê Aranha! Porque eu sei que foi você! Eu sei que foi você que matou ele! Vem! Vem! Nossa, esse vídeo! Ah! Vamos ver! Parece que o Tio Aranha de Ferro tá com um carro novo do Free Fire! Deixa eu ver esse carro escondidinho aqui! Eu sabia que era o Bebê Aranha! Certeza que foi o Bebê Aranha que matou ele! Eu sempre quis um carro desse do Free Fire! Galera, que horror! E ele é o dono desse carro! Eu acho... Quer saber? Eu acho que eu vou roubar esse carro! Sabia! Sabia! Mas peraí! É ele! Ele que matou o Aranha de Ferro! Aqui, tranquila! Aqui! Ei, Bebê! Por acaso você tá tentando roubar o meu carro? Ele descobriu! Oh! Desculpa, seu Aranha de Ferro! Você vai ver a desculpa! Criança mal criada! Nossa, o que é isso? É melhor correr daqui! Que horror! Esse é o meu carro do Free Fire! E eu não vou deixar barato pra nenhum pestinha que quer roubar o meu carro preferido! Uuuuh! Uuuuh! Galera, não foi ele! Não foi ele que fez isso! Eu podia jurar que tinha sido ele! Bebê Aranha, realmente não foi você que matou o Aranha de Ferro! Foi o que eu falei desde o início, mas você não me escuta! Peraí, o que você tá olhando aqui, Bebê? O cara tá na carinha! Ele conseguiu comprar a Dodd-Ram dele! É, a Dodd-Ram, mas a gente tem que fazer uma coisa pra ele! O quê? Pra próxima câmera, você vai ter que fazer outro favor pra ele! Vai ter que levar ele pro Pantanal do Richard Rasmussen! Tudo bem, filho, mas antes disso, a gente vai ter que descobrir o nosso assassino! Pode ter sido qualquer um desses bandidos aqui, pessoal, que tenha feito essa barbaridade com o Aranha de Ferro! Eu acho... Filho, por que a gente ainda não viu o Venom? É, você tá pulando os vilões e você tá trocando o início pelo fim! Eu tô trocando o início pelo fim! Gente, eu não sei como eu não tinha visto o Venom! Pode ter muito bem sido o Venom que fez essa barbaridade com o Aranha de Ferro, velho! Eu tô tão chateado que o Aranha de Ferro morreu, velho! Deixa eu ver a câmera do Venom! Vamos fazer... Qual é o desafio pra gente desbloquear a... Eu vou levar essa peça pro Pantanal! Filho, marca o Pantanal, Mato Grossense! Eu vou ter que dar uma carona pra ele, é isso? É! Cumpriu o sonho dele, papai! Eu vou marcar o... Marquei um lugar ali... Ah, o Pantanal é aqui, ó! Ah, marcou? Beleza, galera! Eu acho que é o Pantanal! Então, a nossa missão agora vai ser levar o nosso amigo, que é um ser muito interessante até o Pantanal... Ele é invertebrado! Filho, é invertebrado! Filho, falando em Pantanal, começou a chover aqui, né? Nossa, é verdade! Começou uma chuva do caramba! E eu já tô escutando barulho de animais do Pantanal e escorpiões, filho! Assim, tequi, 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 tá! Olha, o carro do escorpião ali, teçanhento! Uma víbora! Uma víbora, como uma cobra! Ou como uma aranha, tipo eu! Você não, né, Clara? Eu sou... É, tipo o Homem-Aranha que morreu, né? No caso... Filho, olha só! Você é um animal! Eu acho que eu sei que é animal você! Eu sou o mamute, filho! Mamute! Mamute! Ele não está aí... O preço de nada, esse cara aí atrás! Esse cara aí tá chumbado! Filho, será que eu... Porque eu não vou ficar aqui... Eu não vou ficar aqui dirigindo igual um otário! Nossa, velho! É o que, filho? É o helicóptero! Olha! Olha lá, hein, filhos! Não pode falar essa besteira! Mas não é besteira, cara! É um negócio que tu rodava e voava! Isso aí, o nome disso aí, sabe o que que é? É pirulicóptero! É, pirulicóptero de pirulito! Se tinha um pirulito na ponta, você comia o pirulito e foi bem... Jogava ele e saia de fundo! Nossa senhora, filha aqui! Vamos lá, então! Porque a gente tá quase chegando aqui no nosso Pantanal Mato Grossense! Eita, Prila! Imagina! Filho, eu não vou querer visitar Pantanal, não! Deixa ele aí! Pula! Eita, sonores! Gente, isso aqui é muito bom, velho! Simplesmente excelente! Filho, vamos voltar agora lá! Olha, filho, vê esse helicóptero aí, cara! Filho, olha só! Eu posso fazer uma coisa mais rápida pra você! Você pode ver que a floresta aqui é densa e muito úmida, com muitas folhagens e matas! Tem que cuidar que tem cobra! Sim, filho, quando você vê uma floresta muito úmida assim e cheia de mata, com certeza vai ter uma cobra nela! Uma cobra é o pior ainda! Convince! Convince é perigoso! Filho, olha ali o veado! Ah não, é o veado ali, filho! O que é o veado? É o veado! Será que a gente pode caçar ele? Eu tomei caça, cara! Eu tomei caça, veado! Fala nisso, aquele amigo que a gente deixou no patamar na olhetória e já me levou de caça, cara! Meu Deus, eu caçei ele! Eu caçei ele, filho! Eu caçei! Nossa, o cachorrinho! Ah, que bonitinho, filho! Ah, que fof isso! Galera, mas vamos lá, então, porque a gente tem que descobrir logo o nosso mistério sobre quem matou o Homem-Aranha de Ferro! Né não, bebê? Cadê você, cara? Ah! Olha o cantulice correndo atrás de tu, filho! Ah, socorro! Meu Deus do céu, corre! Corre, filho! Corre, do lince! Corre, corre, corre! Meu Deus do céu! Gente, corre do lince, gente! Meu Deus do céu, eles vão... Ele vai te comer, filho! Vai te comer na floresta densa e selvagem! Ah! Não, 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 não! Não! Socorro! Peraí! Toma! Nossa! Corre, filho! Corre, filho! Corre, filho! Corre, filho! Corre, filho! Corre, corre, corre! Ei, 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 ei! Eu tenho um dispositivo secreto, se você quiser, é claro! E eu vou pra lá no dispositivo de teleporte, cara! Como eu não poderia querer? Joga pra rolo, meu cria! Joga pra rolo! É só você pensar em mim que você vai diretamente atrás de mim, né? Você não tem um veículo de teletransporte em que a gente possa entrar nele e ele apareça lá no nosso lugar de espionagem? Tenho, esse aí já vai aparecer agora! Galera, muito obrigado! 100 pessoas aqui na nossa live! Um beijo do Mano Brick pra todos vocês, eu tenho muito a agradecer! Já vai deixando o seu joinha pra gente bater a nossa super meta de 100 joinhas na minha primeira live da minha vida! Eu tô até emocionado aqui, pessoal! Tamo junto! Tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo que curte aqui os nossos vídeos! Né, bebê? Sim, principalmente todos que comentaram! A Raimunda, a Geane, o Maurício... Maurício, a Geane, a Raimunda, o José Heitor e a Raimunda Lima! Yeah! Agora só tem que lembrar o botão, mas acho que não tem o botão fixo! Ah, filho, é só marcar e... Ah, arrasta pra cima, filho! Pelo... Pelo próprio F1! Oxe, filho! É viagem no tempo, cara! Galera, o carro tá maluco! O carro tá doidão! Meu Deus do céu, a gente tá se teletransportando pro lugar da espionagem pra descobrir quem foi o filho da mãe que matou o aranha! Vai de ponta, vai de ponta, vai de ponta, vai de... Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Tá bom, mas pelo menos deu certo, né? Adorei! Eu também adorei! Gente, agora... Filho, sobrou mais algum suspeito... Ah, o Venom! A gente vai ver agora o arquivo confidencial do Venom! Porque agora só temos mais duas opções pra descobrir quem foi o filha da mãe que matou o nosso amiguinho aranha de ferro! Ou foi o Venom, ou foi o Duende Verde! Então vamos descobrir! Vou ver aqui, vou abrir o arquivo, tá, filho? Pode abrir! Vamos lá! Essa cidade está sendo dominada por bandidos e criminosos como o Duende Verde e seus capangas. Eu, como supervigilante Homem-Aranha, devo fazer com que a cidade fique segura. Até então, nada demais! Tá tranquilaço! Só o Homem-Aranha se engano pelo mundo! Isso é muito divertido! Peraí, galera! Ah, mas que droga! Que droga! Eu estou muito chateado! Porque parece que todos nessa cidade me odeiam! Eu tenho que derrotar aquele Venom! Ele fica toda hora me enchendo o saco e falando que eu sou um fracote! Ele me dá muito soco na cara! E eu me sinto muito chateado por causa disso! As pessoas me zoam e falam que eu sou fraco! Que eu sou um super-herói que não bate! E que só apanha! Fizeram até uma música! Ah! Uh! Parece que o Aranha está com problemas mentais! Isso vai me ajudar muito a detê-lo! Venom! Venom, 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 Venom! Ha, ha! Uh! Oi, Aranha! Você quer uma ajuda psiquiátrica? Venom, sai daqui! Eu duvido que você seria capaz de me ajudar! Eu estou muito triste! Ah, Aranha! Não fica assim não! Olha só! Se não fosse por você, eu jamais seria o melhor super-vilão dessa cidade! Foi aí, galera! Foi aí! Ah! Ah! Seu pobre! Ei, Venom, volta aqui! Eu não vou deixar você falar assim comigo! Volta aqui, Venom! Volta aqui, Venom! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, Venom! Não, nunca! Volta! Eita, galera! Não foi o Venom! Porcaria! Eu cansei de ser otário! Agora vai aprender! Eu sei que a sua fraqueza é fogo! Galera, o Homem-Aranha do Ferro eliminou o mal, literalmente, pela raios! Usou a maior fraqueza do Venom, que é o fogo, contra ele mesmo e derrotou o vilão! Acabou para você, super-vilão! Eu salvo a cidade porque eu sou super-herói! Caraca, velho! Galera, isso aqui mexeu com o meu coração! Bebê-aranha! O que é que você tá... Então foi isso que é... Opa! Tava... Eu tava chupando um pirulito com o meu amigo Ronald e a McDonald! Hum... Olha só, Bebê-aranha! Descobri que não foi o Venom que matou o Aranha! Pelo contrário, eu não sei como é que o Venom tá vivo, porque o Aranha usou fogo contra ele! E todo mundo sabe que a fraqueza do Venom é ou fogo ou som agudo! E o que que acontece se eu usar fogo aqui? Eu vou usar fogo no Venom, hein? Não, não, filho! Ah, não, eu tô brincando! Caraca! Caraca, cuidado! Se você fizer isso, vai ser a maior desobediência do mundo, hein? Você não vai fazer isso não, né? Não, não vou fazer isso agora, não! Não vai fazer isso não? Tem certeza que não? Não? Não vai fazer isso não, né? Como que não? Ó, você quer ver a outra gravação? Quero, quero ver agora! É isso, eu vou fazer isso aqui! Certeza que... E você jogar pra cima isso aqui? Hã? Peraí, o que você tá fazendo, filho? Ah! Olha, filho! E se eu jogar... Olha, eu já sei o desafio, o desafio! Você tem que jogar um fogo no Venom, pro alto, tem que cair na cabeça dele! Vai queimar tudo, filho! É melhor a gente garantir a boa! Vamos descobrir agora, galera, porque só sobrou um suspeito! Duende verde! Eu sei que foi você que matou o Aranha de Ferro! Eu só preciso da comprovação agora, seu bandido! Você não foi? Você não foi? Gente, o bebê... E você não foi, Flávio! O bebê Aranha... O bebê Aranha tá eletricutando todo mundo que não foi, galera! Tudo bem, né? Mas agora a gente precisa assistir o vídeo do Duende Verde, filho! E qual vai ser o desafio? Eu também não foi! Filho, para com isso, filho! Qual o desafio que você quer que eu faça? Para! Tu tem que... Você tem que levar essa ambulância até o hospital, porque quem tá ali atrás tá precisando de ajuda! Tá bom, filho! Então coloca toda essa galera que tá desmaiada dentro da ambulância e daí eu vou levar eles todos lá pro hospital, galera! Só um minutinho, porque a gente tá colocando aqui todas as pessoas dentro dessa super ambulância, porque a ambulância vai ajudar demais as pessoas, como ela sempre faz, né, galera? A função da ambulância no planeta Terra é justamente ajudar as pessoas e elas estão todas vindo aqui, graças a Deus, pra cima da nossa... da nossa delícia, da nossa ambulância aqui! O bebê Aranha... Tá, tá todo mundo subindo aí, Clara! Olha só, galera, já a bebê Aranha já botou todo mundo aqui, vamos voltar com a nossa live e vamos indo então, pessoal! Vamos levar todo mundo aqui pro hospital! Pera aí, pera aí, pera aí! Você vai entrar, filho? É com certeza, né, cara? Eu sou um cirurgia no geral! Que da hora, velho! Vamos lá, pessoal! Muito obrigado a todo mundo que tá... Cuidado, cuidado, cuidado! Achei que tinha que acabar com o doente! Esse é o desafio, filho, levar as pessoas pro hospital, então você virou um cara do Em 10 segundos! Em 10 segundos! Ah! Caraca! Opa, passei! Caraca! Caraca! Aqui? Olha, cara! Tô levando, tô levando! Ambulância! Vambora! Deixa eu ver como é que... Olha só, tô aqui dentro da ambulância, galera! O hospital é pertinho até, a gente vai conseguir salvar todos os super vilões aqui! Não sei pra quê, né? Porque essas pragas vão matar um monte de depois, né, filho? Praga não! São pessoas com sentimentos! Mas são super vilões! Tem que ser muito idiota pra salvar vilões! Cara, a gente tá no Brasil, eles vão ser curados, vão ir pra cadeia, prisão... É... Domiciliar! Liberdade! Isso! Pronto! Em casa, caraca! Eu não vou auxiliar ainda! Eles estão... Eles estão todos aí, e eles só vão sair daí pra ir pra prisão, e depois da prisão eles só vão sair pra ir pra saidinha, né, filho? E é isso lá! Vamos lá agora, filha! Agora eles estão todos curados e vamos em direção à nossa super espionagem! Não aconteceu nada com eles e esse carro é meu! Agora que vai dirigir a você! Tá bom! Cadê o sapato? Tô aqui! Ah! Ah, filha da mãe! Eu não consigo enxergar, cara! Eu quero ver se o Bebê-Aranha é um bom motorista! Vamos analisar... Vamos analisar a direção dele, velho! Ah, na frente! Acabou o ferro! Yeah! Ah, deixa eu matar o... Nossa senhora, galera! Que bandeira! Mano... Ih-ha! Mano, na moral, galera, essa live aqui vai ficar salva no canal como vídeo aqui da nossa série de quem matou, beleza? De espionagens. Tem vários outros vídeos aqui com esse mesmo tema em que eu recomendo demais você assistir porque é muito divertido a gente ficar vendo aqui espionando cada história de cada boneco, não é verdade? Então, chegamos aqui agora e vamos pro último suspeito que é agora o Duende Verde! A gente tem que ver o vídeo que ele tá pra gente ver se foi ele realmente o ababino que acabou matando o Homem-Aranha. O início tá bem parecido com aquele outro! Uhul, isso é muito divertido, eu adoro balançar com as minhas super teias, uhul, ok, o esconderijo do Duende Verde é bem nesse estacionamento Até agora a gente consegue observar que o Homem-Aranha tava procurando o Duende Verde pra tentar derrotar, né, já que ele é um super vilão e o Duende Verde é um super vilão Eu vou entrar e vou acabar com ele Ah, eu tenho uma faca para matar o Homem-Aranha, e essa faca é indestrutível, e ela tem um veneno de aranha que mata a aranha do Homem-Aranha Ah, pá, haha, eu vou fazer isso com ele, só falta aquele vacilão aparecer aqui Ô Homem-Aranha, você vai tomar Eu não vou tomar nada Toma essa, nossa, nossa, nossa senhora, põe ele Ele tem a faca, galera, ele tem a faca, então certeza que foi o Duende Eu vou te pegar, Duende Verde, peraí, eu tô me sentindo meio mal Toma, toma A faca, a faca tinha um veneno, pessoal Ai, meu Deus Toma essa Meu Deus do céu, certeza que foi isso mesmo que aconteceu Ai, meu Deus Isso tá doendo Eu acho que eu Eu acho que eu já era Toma Você resiste demais, aranha Eu acho que eu cansei Eu tô cansado de você, aranha Toma Que horror Nossa senhora Você já era Melhor eu correr daqui Antes que alguém descubra Essa é a maior decepção da minha vida Eu nunca imaginava que seria o Duende Verde Socorro Vai até os mortos Vai até os mortos O Bebê-Aranha O Bebê-Aranha tá em apuros Bebê-Aranha Você tá aí embaixo Cadê você? Duende verde aqui Nunca você vai conseguir Cadê você? Tô aqui, não tá vendo não Eu não tô vendo, cadê você? Meu Deus Crápula Aquilo era um robô meu Você não me pega As mortos não explodiram Graças a Deus Você prendeu o Bebê-Aranha Nossa, eu vou ter que fazer uma perseguição Contra o Duende Verde, pessoal Caraca, velho Vambora Você descobriu o meu segredo Graças àquele perralho Sim E ele nem facilitou pra mim Seu filho da mãe Você é um super vilão E vai tomar na tabaca Volta aqui Toma Nunca Eu vou tomar no saco Cantar Também Dançar Ficar de boa Nossa, volta aqui Eu também pulo, seu Duende Não, 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 não Nossa, ele voltou Ele voltou Ele voltou pro rio Cadê? Não, ele caiu Legal Não, 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 não Volta aqui Não, nunca Vou pegar Vou sim, volta aqui Pera aí Pensei que sou uma pé Galera Meu Deus Levanta as mãos agora Duende Verde Você tá preso em nome da lei Volta aqui Nossa O barco que... Ah, meu barco Já sei Toma essa Não Teu barco virou carvão Duende Verde Agora desce daí Levanta as mãos Ah, tá bem Eu me rendo Eu me rendo Não me atire O que te levou a fazer isso com o Homem-Aranha Duende Verde Tadinho Ele era o super-herói Você matou o Homem-Aranha de Ferro Mas agora você vai ser preso em nome da lei E o mistério está concluído Galera Eu espero de coração Que vocês tenham se divertido com essa live Se vocês se divertiram Deixa o seu like Não deixa de deixar o like Porque isso me ajuda demais Tá bom E se você tá assistindo isso depois Muito obrigado também Um beijo no Mano Brick Até a próxima E tchau meus amiguinhos Valeu